Quando pensamos no ministério de Jesus Cristo, provavelmente imaginamos nos grandes milagres e nos momentos de graça. Pensamos em refeições compartilhadas, corpos curados e agradecidos e corações perdoados. Sim, é claro, Jesus ensinou aos seus discípulos e às multidões que o seguia com essas ações, mas também com palavras. Às vezes ele falava de forma simples e carinhosa e outras vezes emitia advertências. Aos líderes religiosos reservava sempre uma linguagem mais dura. Em muitas ocasiões ele contou histórias, não apenas qualquer tipo de história. Não eram anedotas, nem um estilo épico ou fábulas. O que Jesus contou foram parábolas, as famosas parábolas do reino de Deus. A respeito disso, há um excelente livro de autoria de C.H. Dodd, intitulado The Parable of the Kingdom, que trata justamente das parábolas do reino de Deus, onde o autor oferece um detalhamento e interpretação dos ensinamentos de Jesus como vitalmente relacionados com as circunstâncias reais de seu ministério. E dela extraiu um relato coerente de sua compreensão histórica. Separamos o seu capítulo final, que fala resumidamente de suas opiniões e conclusões, de uma entender altamente iluminadas e instrutivas. Há alguns momentos em que a nossa tradução do texto original em inglês converte-se em versão, sem que, no entanto, tenha mudado o significado original do autor. As parábolas do reino de Deus têm uma qualidade imaginativa e poética. São obras de arte. E qualquer obra-prima tem um significado além de sua ocasião original. Nenhum pedantismo de exigência poderia impedir aqueles que têm ouvidos para ouvir, como disse Jesus, de descobrir que as parábolas falam de suas condições. Seus ensinamentos podem ser aplicados e reaplicados de maneira frutífera a todos os tipos de novas situações que nunca foram contempladas no momento em que foram proferidas. Mas uma compreensão justa de sua importância original em relação a uma situação particular no passado nos colocará no caminho certo ao aplicá-las às nossas novas situações. Este ponto pode ser bem ilustrado em relação às parábolas sobre o crescimento. A metáfora do tempo da semeadura e da colheita é uma imagem muito natural e muito comum para os vários aspectos de nossa vida religiosa. em particular, do apóstolo Paulo em diante, com a sua metáfora em 1 Coríntios 3, 6 Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ela tem sido frequentemente aplicada ao trabalho da igreja e de seus ministros no mundo. Pode ser usada para lembrar ao servo de Deus que a sua tarefa é humilde, mas não menos importante de semear a palavra, ou seja, e declarar a verdade que lhe foi confiada e deixá-la agir. Pode ser usada para inculcar paciência, pois o crescimento é um processo natural e gradual, e não pode ser apressado. Primeiro, a erva, depois, a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Pode ser usada para encorajar aparentes fracassos. Apesar dos pássaros predadores, dos espinhos e lugares pedregosos, ainda haverá uma colheita. Todas essas e, sem dúvida, muitas outras, são aplicações legítimas na metáfora. Mas se é verdade que o próprio Jesus originalmente a usou no sentido de que os seus seguidores foram chamados para colher uma colheita que, pela graça de Deus, estava pronta para a ceifa, então o pregador pode aplicar ao seu próprio trabalho em um sentido bem definido. Asegure-lhe que ele não é chamado a levar a verdade de Deus a um mundo estranho, que, além do seu esforço, apresenta apenas sucos, luz e estériles, pois a graça de Deus estará com ele. O mundo ao qual é enviado está vivo de energias divinas. Espontaneamente, a terra dará os seus frutos. É sua tarefa reivindicar para Deus o que a sua graça preparou. A compreensão e a aceitação dessa verdade são importantes na construção do reino de Deus, e parar de tudo espírito dos seus obreiros para com o mundo. Dessa forma, se quisermos generalizar o ensino das parábolas, faremos bem em nos guiar pela sua aplicação original e particular. Mas essa aplicação particular é de subimportância, se crermos que o cristianismo repousa sobre a obra consumada de Cristo, isto é, falando em termos históricos, sobre os eventos narrados e interpretados nos evangelhos. Pois o argumento deste livro estiver correto, as parábolas representam a interpretação do que o Senhor nosso Deus ofereceu de seu próprio ministério. Parece que enquanto Jesus empregou através de João, no livro do Apocalipse, o simbolismo tradicional para indicar o caráter sobrenatural ou absoluto do reino de Deus, ele usou as parábolas para reforçar e ilustrar a ideia de que o reino de Deus veio sobre os homens naquele momento. Aconteceu o inconcebível, a história tornou-se o veículo do eterno, o absoluto se vestiu de carne e sangue. Jesus, estando um dia em Nazaré, a terra de sua infância, dirigiu-se como de costume à sinagoga no sábado e levantou-se para ler as escrituras. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele abriu no capítulo 61 e proclamou. O Espírito do Senhor está sob mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar a liberdade aos cativos, restituir a vista aos cegos, porém liberdade os que estão oprimidos, e para proclamar o tempo do favor de Deus. Fechando o livro, tornou Adalua o assistente e sentou-se, enquanto todos na sinagoga o miravam atentamente. E começou-o por dizer. Hoje se cumpriram estas escrituras. É certo que foi um mistério para ser entendido por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Por aqueles a quem lhes foi revelado, não por carne e sangue, mas pelo Pai que está nos céus. É neste contexto que as parábolas do reino de Deus devem ser colocadas. Elas usam todos os recursos da ilustração dramática para ajudar os homens a enxergar os acontecimentos que passavam diante dos seus olhos, tanto nos milagres de Cristo, no seu apelo aos homens e os seus resultados, na bem-aventurança que viria para aqueles que o seguissem, como no endurecimento para os que o rejeitassem, no trágico conflito da cruz e na tribulação dos discípulos, na escolha fatídica posta diante do povo judeu e nos desastres que os ameaçavam. Deus os estava confrontando em seu reino, poder e glória. Este mundo tornou-se o cenário de um drama divino, no qual as questões eternas passaram a serem expostas. Era a hora da decisão, era a escatologia sendo realizada. Estas foram as implicações de todas as parábolas consideradas. Podemos agora revisá-las e observar os vários aspectos da situação em que elas enfatizem e ilustram. Primeiramente, essa foi a hora do cumprimento. Por muitas gerações, a fé do povo judeu havia se sustentado na esperança de que finalmente Deus afirmaria a sua soberania e seu mundo, enquanto tristemente confessavam que os poderes do mal eram mais fortes do que os do bem. Em uma sucessão de imagens, Jesus declara que a hora soou para Deus agir. O homem forte estava sendo despojado. Os poderes do mal estavam sendo desarmados. O poder oculto de Deus havia se manifestado como as energias produtivas da terra trazem em seu tempo a abençoada colheita. Pela causa divina, a semente cresce e o grão amadurece, não obstante a ação do homem. Para o homem resta a celebração da colheita. Não que houvesse a exibição espetacular do poder divino. Não houve nenhum golpe de Estado, nem a convocação de legiões de anjos. Havia apenas um carpinteiro galileu, pregando nas ruas de vilos e lugarejos da Judéia Romana de cidades como Jerusalém, orando os enfermos. Em mim a zombaria descuidada dos sacerdotes judeus, dos escribas e fariseus. Considerando-os como crianças rabugetas, assim dizia Jesus. Certamente, a voz é chegada ao reino de Deus. Havia um poder que operava de dentro para fora, como fermente a uma massa, e nada poderia deter. Cristo não veio como um reformador religioso, para remendar o manto esfarrapado do judaísmo farisaico, mesmo porque estes remendos apenas apressariam o fim deste casaco velho e puíro. O seu ministério foi um novo ponto de partida nas relações de Deus com o homem. E novo, especialmente que a sua graça estava sendo estendida também aos indignos. Na vigência da antiga aliança, o salmista dizia Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas então a história do povo de Deus toma um novo rumo. O filho do homem em quem vem o reino de Deus contenta-se em ser conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Mas a quem deve ir ao médico, senão os doentes? A ovelha desgarrada não deve ser objeto especial do cuidado do pastor? Uma dona de casa frugal não terá problemas demais para recuperar uma moeda perdida fora de sua loja. Assim, Jesus percorria as cidades e aldeias da Galiléia em busca dos perdidos. E foi assim que o reino de Deus veio. Ele lançava a sua rede nas profundezas das águas e tudo que era peixe vinha para ela. A força do seu encanto foi fenomenal. Os pádias podiam ser vistos reunindo-se no reino de Deus, enquanto os pássaros voavam para se empolerar nos galhos de mágoa e robusta, que não muito tempo atrás era uma semente quase invisível. E para os escolhidos que aceitavam o reino de Deus, havia a pura felicidade, como a alegria de uma festa de casamento. O apelho e o seu sucesso causavam escândalo. Como poderia ser esta a vinda do reino de Deus, quando todas as salvaguardas morais, laboriosamente construídas pelos mestres da lei, foram deixadas de lado? E os iníquos eram recebidos em comunhão? Para aqueles que levantaram tais objeções, Jesus apelou em parábolas com um ponto irônico. Se os convidados não vierem a um banquete, algo deve ser feito para preencher os lugares válidos. E seu filho que fez promessas justas, não as cumpre. Certamente o crédito é devido a outro filho que espia a sua primeira grosseria com uma obediência tardia. Mesmo que o filho mais novo de uma família tenha arrastado o nome do pai na lama, não cabe o irmão mais velho em livrar-se dele. Ainda mais se o pai estiver feliz em recebê-lo quando finalmente ele voltar para casa. Mas de fato, não existe o tal mérito do homem aos olhos de Deus. Se ele concede suas dádivas a homens que nada fizeram por merecê-las, ele age como aquele patrão magnificamente generoso que paga um dia inteiro de salário por apenas uma hora de trabalho a seu empregado. O reino de Deus é assim. No entanto, o reino de Deus vem com o julgamento. Os líderes religiosos que censuraram Jesus por sua obra e ensino estavam naquele exato momento pronunciando a sua própria sentença. Pela atitude que exibiam, por sua cautela egocêntrica, seu individualismo, sua negligência de suas responsabilidades e pela sua cegueira aos propósitos de Deus. A luz da religião de Israel não estava mais num candeeiro para iluminar a todos, mas posta debaixo de uma caixa. Os seus líderes eram como aquele servo inútil que escondia o dinheiro de seu senhor em vez de arriscar em investimentos, ou como um mordor-me fiel que abusava da sua confiança, ou ainda como os inquirinos inadimpreendidos. Esta foi a situação moral que encontrou a expressão dramática nos trágicos pressentimentos da ruína da nação judaica e da destruição do tempo de Jerusalém. Em seus apelos individuais, Jesus batia na mesma nota forte. Deus, ao conceder ao homem o seu dom supremo, confere um significado especial à resposta replicada por isto. O ato dessa aceitação, rejeição, determina toda a direção da vida de um homem e, portanto, o seu destino. O curso dos eventos e o que o reino de Deus vem sobre os homens tende ao produto de um momento, assim, quando a sua própria alma se declara, pelo seu fruto, aquilo que faz. Agora que a oferta está feita, é impossível fugir da decisão, como aquele devedor que está sendo levado ao tribunal ou empregado com a notificação de demissão. Ele deve agir antes que toda oportunidade de ação termine. À medida que o curso dos acontecimentos se desenrolava, tornou-se cada vez mais claro que aqueles que respondiam ao chamado de Jesus deveriam calcular o custo e a própria situação definiria o caráter importante da decisão. Cristo repetia aos possíveis seguidores que o tesouro está ao alcance deles, mas que deveriam avaliar o seu custo. Não porque as bênçãos do reino de Deus pudessem ser compradas por preço algum, pois elas são um dom de Deus. Mas como essa realidade exigiria sacrifícios, Cristo necessitava contar com a sinceridade absoluta deles e questionava-os claramente quando os indagava. Vós aceitareis o reino de Deus. Em vista dos fatos, depositareis nisso vossas vidas? Assim, a vinda do reino de Deus mostrou seu caráter de julgamento, isto é, de provação e de seleção dos homens. Embora a rede de arrasto possa trazer todos os tipos de peixes para a praia, eles devem ser apanhados antes de serem comercializados, como bem sabiam os discípulos pescadores. A colhente envolve tanto a coleta da plantação quanto a separação do joio e do trigo. Assim, as multidões que foram trazidas pela pregação de Cristo para o âmbito do reino de Deus foram selecionadas pelo modo como as coisas estavam acontecendo. Eles julgaram a si mesmos, não por um altesão introspectivo, mas por sua reação à situação que se desenvolvia. Pois logo ficou claro que a oposição a Jesus era irreconciliável. O confronto estava por vir. O inesperado deveria acontecer. Quando e como viria, ninguém saberia dizer. Então Jesus estava preocupado em preparar os seus ouvintes para os eventos que sucederiam. Os seus seguidores deveriam agir como aqueles servos sentados a noite toda pela espera do seu Senhor, sem saber quando este viria, ou como as damas de honra cujas lâmpadas devem estar sempre acesas quando a procissão começa. Nesse ponto, a cortina caiu sobre a cena iluminada pelas parábolas, pois subitamente o confronto veio, e no que se seguiu Cristo não pôde mais ensinar, pois sofreu as dores do calvário e morreu para ressuscitar em seguida. Os discípulos, pegos de surpresa, abandonaram o seu rabi e fugiram. Mas depois eles se ergueram do fracasso para uma nova vida e entenderam como o ministério do reino de Deus foi finalmente revelado a eles na morte e ressurreição de Cristo. A convicção permanece central para a fé distante, que em um determinado ponto no tempo e no espaço, o eterno entrou decisivamente na história. Essa incrível crise histórica passou a controlar todo o mundo da experiência espiritual do homem. A nossa fé, desde então, olha para trás, para aquele momento histórico. O evangelho não é uma declaração de verdades gerais de uma religião, mas uma interpretação daquilo que aconteceu uma vez. Em sua origem, em suas ideias dominantes, ele pode ser descrito como um sacramento de escatologia realizada. E a igreja clama orando. Vem ao teu reino, pois vem, Senhor Jesus. A oração lembra que o Senhor veio e com ele o reino de Deus. Unindo memória com aspiração descobre-se que ele veio. Ele veio em sua cruz e paixão. Ele veio na glória de seu Pai com os santos anjos. A pregação da igreja está orientada para reconstruir na experiência dos indivíduos a hora da decisão que Jesus nos trouxe. Seu tema subjacente, as profecias foram cumpridas, pois o reino de Deus chegou. Arrependemos-nos e creiamos no evangelho. A história na vida individual é da mesma matéria que a história em geral e isto é significativo na medida em que serve para colocar os homens face a face com Deus em seu reino, seu poder e sua glória. Somos cegos e surdos e metade de uma vida em nossa história pode passar por nós sem discernirmos nela qualquer significado eterno. Mas então pode chegar o momento em que os olhos dos cegos se abram e os ouvidos dos surdos se destapem. Já soltaram os convites para o banquete. Venham, pois tudo está pronto. O noivo está de volta para o casamento. O mestre de sua viagem. Devemos prestar contas de nossos talentos. Devemos contabilizar o produto da nossa vinha. bem-aventurado àquele servo que se encontra desperto, pois entrará no gozo do seu senhor. O reino de Deus chegou e aquele que o recebe como uma criancinha entrará nele. Da mesma forma, nessa história maior que a experiência da sociedade humana, pode haver longos períodos em que o significado divino dos eventos esteja escondido de nossos olhos. Dormimos e despertamos noite e dia enquanto a semente cresce e não sabemos como. Depois vem a colheita. De tempos em tempos a história revela o seu significado relevante através de uma crise desafiadora. Os juízos do senhor estão na terra. É tarefa da igreja a qual está confiado o evangelho do reino de Deus de interpretar essa crise à luz daquela suprema tribulação do passado. que se torna continuamente presente na experiência e no culto dos cristãos. Naquela aflição houve julgamento, conflito e uma cruz. O evangelho do reino de Deus não é uma garantia fácil de paz e felicidade. Pode ser a negativa de Deus pronunciada sobre muitas coisas que prezamos em nossas vidas. Mas no final Jesus confirmou aos seus discípulos bem-aventurados vós, os pobres, porque vós sou o reino de Deus. Isso tudo emerge em as duas visões cristãs da história. Uns veem a história conectada sem dúvida por uma cadeia de causas e efeitos, mas não oferecendo evidência de algum propósito. Outros tentam exibir os fatos históricos como campo de um processo evolutivo ordenado, mostrando o avanço dos níveis espirituais da vida, dos planos mais baixos para os mais altos, oferecendo a promessa da realização da perfeição final da sociedade humana na Terra. É possível se chegar a um acordo com qualquer de um dos pontos de vista, pois a pura história mística é indiferente. Pode ser uma enorme ilusão, mas há pensadores religiosos que tendem a se apegar a esta última escola do pensamento. A suposta lei do progresso na história lhes destaca a ação do Espírito de Deus imanente, conduzindo a humanidade para a sua meta, que se identifique como o reino de Deus na Terra. Esta, entretanto, não parece ser a visão para a qual o ensino dos evangelhos aponta. Não há indícios de que o reino de Deus seja uma utopia. O reino é restaurado de Darville, que era a visão popular das esperanças judaicas no tempo de Cristo, esse foi descartado. Nenhuma que mera alternativa foi sugerida por Cristo. Tendemos a valorizar o processo histórico em função do objetivo, ainda dentro da história, ao qual ele pode conduzir por uma seção de causas e efeitos. Mas a menos que tenhamos interpretado os evangelhos de maneira bastante equivocada, o pensamento de Cristo passou diretamente do imediatismo para a ordem eterna, que está além de toda a história, da qual ele falou na linguagem do simbolismo apocalíptico. Ele não despojou a história de seu valor, pois declarou que a ordem eterna estava presente na situação real, e que essa situação era a representação da colheita abordada em suas parábolas. Seus ensinamentos, portanto, não podem ser descritos comunísticos, se entendermos como tal aquilo que tem algum motivo oculto, misterioso, incompreensível e que busca escapar do mundo e movimento das coisas e eventos. Mas há sim o desconforto em seus ensinamentos, todas as coisas deste mundo e as do outro mundo, representado pela aparente contradição entre a oração e a sua declaração O reino de Deus veio sobre vós. Dessa aparente contradição, não escapamos, já que essas afirmações são fiéis e verdadeiras. Somos então levados à visão de que, quer a história tem ou não em si mesmo uma necessidade imanente de se mover em direção ao objetivo, ou seu significado religioso primário não se encontra lá. A particularidade que é a essência dos eventos reais não deve ser suavizada pela suposição de qualquer lei geral que governe a sua formação. O padrão da história, do que diz respeito aos seus valores espirituais, é exibido em crise e não em evolução. Toda crise é uma coisa por si só, única e não recorrente. Consequentemente, não precisamos tentar reduzir todos os eventos, os grandes e pequenos, à mesma escala, como elementos de um processo uniforme e regido por leis gerais, derivando o seu significado de um objetivo remoto específico. Os eventos em sua particularidade têm valor em diferentes graus. Assim, temos a liberdade de reconhecer em uma série particular de eventos uma crise de significado supremo, interpretar os outros eventos e situações como conectados a ele. O ministério e morte de Jesus Cristo foram em uma crise suprema com consequências imediatas. A história se tornou o campo no qual Deus confrontou os homens de uma maneira decisiva e colocou diante deles um desafio moral que não se podia esquivar. Isso é devido ao significado da história. A série de eventos não é nem um véu de ilusão que esconde o eterno de nossos olhos nem um processo que elabora seus próprios valores independentemente de qualquer referência a uma realidade atemporal além dele. É instrumental e sacramental para a ordem eterna. Os vários eventos nas séries nos quais as mentes, vontades e afetos de homens e mulheres estão implicados são cada um deles capaz de confrontar esses indivíduos correndo de Deus isto é com o bem supremo e o poder final no universo. A partir de sua resposta prossegue outros eventos. Assim a história é moldada pelo espírito. Toda a série de eventos permanece moldada à vontade de Deus e serve para colocar os homens reiteradamente face a face com as questões eternas. Não podemos prever os resultados da escolha humana em seu curso porque o campo da lei natural na história embora real é limitado e não há cálculo algum da interação do espírito atemporal com a ordem temporal. A composição de histórias imaginárias nos próximos séculos ou milênios tão popular no presente é uma forma agradável de ficção e pode servir para colocar em relevo uma análise das tendências existentes. Mas não tem relação a um concurso objetivo dos eventos. O verdadeiro profeta sempre sintetiza. Ao que parece pelos ensinamentos de Cristo não temos garantia alguma para afirmar que os longos ciclos da história levarão inevitavelmente ao reino milenar sobre a terra. Mas temos a certeza de que Deus um dia virá o nosso encontro na história para colocar diante de cada um de nós uma porta aberta e estreita para o seu reino. desde que estejamos em obediência a sua vontade teremos permissão para adentrar no reino da bem-aventurança de Deus. É que essa felicidade a coisa melhor concebida que um humano pode vivenciar poderá ser habilitada aqui e agora mas ela não se esgotará em qualquer experiência que fique nos limites do nosso tempo e espaço. o nosso destino está na ordem eterna e as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam olhos nenhum nunca viam. Ouvidos algum ouviram nem jamais penetraram no coração do homem. o nosso destino o nosso destino